O pedagógico, para que não se repita novamente. Mais um grupo de estrangeiros foi recebido pelo Tribunal Superior Eleitoral para conhecer o sistema de votação no país e as normas da justiça eleitoral brasileira. Desta vez, quem esteve na sede do TSE foram técnicos iraquianos. A comitiva formada por técnicos eleitorais iraquianos e pelo embaixador do Iraque no Brasil, Baquer Hussein, esteve no Tribunal Superior Eleitoral durante dois dias. O grupo visitou as dependências do tribunal, como o espaço da urna e o museu, que atualmente abriga três exposições temporárias. Os iraquianos também foram recebidos pelo juiz auxiliar da presidência do TSE, Paulo Tamburini, que explicou como funciona o sistema eleitoral brasileiro e qual o papel do poder judiciário no país. É sempre um prazer e uma honra muito grande para a justiça eleitoral receber convidados de todos os países, como nós temos feito. E, para nosso orgulho, quase semanalmente o tribunal recebe visitantes de todo o mundo para conhecer o sistema eleitoral brasileiro. Os representantes do Iraque verificaram como funciona a urna eletrônica e puderam tirar dúvidas sobre o equipamento utilizado em eleições brasileiras. Tamburini destacou que o maior banco de dados eleitorais da América Latina está no Brasil, que possui um estoque de 500 mil urnas e está à disposição para trocar informações com outros países. A maior democracia eletrônica com resultados tão concretos e confiáveis ao longo de 20 anos, o que, evidentemente, atrai países que estão começando ou recomeçando um processo democrático como o Iraque, mas também outros que já estão em estado avançado, como a Coreia do Sul, a Federação Russa e outros tantos extremamente... que atraem desde a Associação de Advogados da China, como estudantes de Mianmar. Então, assim, o mundo todo tem uma atenção especial para o sistema eleitoral brasileiro. Os visitantes iraquianos ainda quiseram saber mais sobre a participação das mulheres no cenário político do Brasil. E, para fechar a visita, o grupo conversou com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal, Giuseppe Janino, sobre o sistema utilizado no voto eletrônico.